Você já acordou e reparou que o seu cachorro estava olhando pra você? Certamente você se pergunta por que seu amigo peludo tem esse comportamento. E é por isso que neste vídeo do Perito Animal falamos sobre como os cachorros se comunicam com a gente e por que eles ficam olhando pra gente enquanto dormimos. Como os cachorros se comunicam com a gente Antes de responder por que os cachorros nos olham enquanto dormimos, é necessário entender como eles se comunicam com a gente. Ao longo dos anos, os cães desenvolveram várias maneiras de se comunicar com seus companheiros humanos. Nesse sentido, os olhos desempenham um papel muito importante. Eles são uma maneira muito óbvia e eficiente de comunicar suas emoções ao seu tutor. As diferentes formas que os olhos assumem, por exemplo, bem abertos e arredondados, ou menores e oblíquos, são resultado do movimento de todos os músculos que circundam os olhos. Esses músculos são conhecidos como grupo de músculos palpebrais e são responsáveis pelas diferentes formas que os olhos podem assumir. É um ato totalmente voluntário por parte do animal. Dependendo do humor, ele moverá os músculos para transmitir uma emoção ou outra. Todo esse processo é conduzido pelo sistema nervoso central do cachorro. Curioso, né? Por outro lado, temos o tamanho das pupilas do cachorro. Eles não podem controlar isso, ou seja, um cão não pode decidir se dilata suas pupilas. Isso ocorre devido a processos internos motivados pelo momento emocional que está acontecendo e é administrado pelo sistema nervoso autônomo do cachorro. Essa combinação de pálpebras e pupilas com as diferentes posições das orelhas e lábios é conhecida como comunicação facial. Isso, somado a todas as expressões de comunicação corporal de um cão, fazem com que com um pouco de boa vontade, prática e paciência, possamos entender quando nosso amigo peludo quer dizer algo pra gente. Descubra mais sobre a linguagem canina neste vídeo que deixamos pra você. Por que meu cachorro olha pra mim enquanto eu durmo? Essa é fácil. É porque ele quer te proteger. Os cães têm um instinto protetor altamente desenvolvido, por isso podem ficar de guarda quando sentem que estamos em uma situação muito vulnerável. Alguns exemplos são quando vamos ao banheiro ou, neste caso, quando adormecemos. Agora, e se você não estiver dormindo e seu cachorro, vez ou outra, fica olhando fixamente pra você? Descubra o que isso significa neste outro vídeo. Também é provável que você tenha notado que seu cachorro deita do seu lado quando você vai descansar ou que fica perto de pessoas mais vulneráveis como bebês ou idosos. Mesmo que ele não olhe pra você, mas fica perto de você ou de outras pessoas que ele considera frágeis, essa é a forma que ele tem para proteger de possíveis perigos. E claro, mais uma maneira dele demonstrar amor e carinho. E agora, é com você. Conta pra gente! Seu cachorro fica te olhando enquanto você dorme? Até o próximo vídeo, peritos e peritas! Tchau!